Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Sabe mesmo que eu te explico agora a fazer free, pois a Lini já te quebra, então toma um refri. Mano, sabe que agora no meu caderno, mano, eu posto até as letras, esse daqui é uma lagueta e na quebrada não come buceta. Ei, sabe que eu falo e explico, mano, você vira um rolho. Ei, sabe né, mano, que agora eu só rima e você é só um piolho. Ei, sabe que eu falo pra você, mano, que agora eu já tinha simbio, hoje eu te bato nessa batalha e depois levo uma capa de grilo. Ei, sabe que, mano, eu vou mostrando pra você, né, mano, que aqui você tá com medo. É capa de grilo porque você é magrelo, porque eu, mano, você nunca mesmo vi um grelo. Ei, você tá olhando aqui no meu rolho? Hoje eu ia olhar, sabe, né, mano, sabe que a Lini agora é até o ano que agora você tá apanhando. Ei, sabe, né, mano, que a Lini já chega aqui e fascina a boca e cai em você. Primeira vez que você tem que jantar do físico com o Mirna. E aí, sabe que o Malagata tá te matando? Sabe que meu nome não é Mauro? Tu falou que leva uma pacata de grilo, então eu levo um coro de dinossauro. Sabe, tu parece até um moço de dinossauro que vai tomando o cu. Coco igual o carro do Fred Flintstone, vou chutar teu coco e falar, E a rima é que não espera, malagueta é soldado novo, combate desde o tanque, sabe que o soldado é que te encerra. Você tá ligado o que eu tô falando? Falando de guerra, olhando suas camelas parece uma maravilha de nós chegando. Malagueta faz o flow, eu sou bom irmão, sabe de freestyle e agora esse é o massacre. Cabelo pintado, a Aline tá estranhona, cê parece a Coraline que vem do filme do Acre. Uma beba na sua mão, tá ligado? Tá ligado o que eu faço pro alisado? E o barbunho é sério, você tá fodido. Sabe, malagueta vai fazendo verso? Porque é lírico, esse é meu espiritor. E agora cê toma no seu curico, cabelo em curtinho, engolga, ajuda de rico. Sabe que rimar eu faço agora, mano, que essa é minha rima. Ai, tá ligado, mano, que eu tô fazendo a rima. Aline tem maior cocão de lamparina, todo estranho, norte ganha. Sabe, meu parceiro, o que eu tô fazendo? Esse atropelo, o verso te dá um tapa, essa camisa, igual um saco de batata. Porra! Você tá enterrado, tá vendo? Ele está colou. Sabe, malagueta faz a improvisação. Enquanto a mim, você ficou fulano. Não entendi, você mandou a pequena, essa é a improvisação. Sou colarine, mas aqui na batalha é você que tá perdendo um botão. Ei, sabe, mano, o que eu te falo? Eu já te traçalho, né, mano? Aqui não é um baque. Já que eu sou dinossauro, então eu tô te mandando de volta pro Lague. Ei, você falou mal, a besteira, você falou que é saco, o atá de batata. Sabe que a Aline agora, né, mano, mostrando que a tua rima não é vaca. Ei, sabe que eu faço pra você agora, que a Aline embala, olha no olho. Mano, você acostuma que você gosta de um saco na cara. Ei, sabe o que explico, né, mano? Você faz cara feia quando pode parar. Só que, cuidado que eu te mato, né, mano, agora eu vou te traçalhar. Sem falar nada, sem falar nada, sabe, né, mano, que eu rimo com tudo. Ei, incrível, isso é acelerada, só que no final você não tem conteúdo. Ei, sabe o que explico, né, mano? Mano, você sabe que a Aline já chega aqui nessa track. Eu vou te mostrando que é que eu tô te matando. Mas nesse vídeo é que você é moleque. Sabe que eu mato pra você, né, mano, que a Aline chega agora e vai mostrando quanto a rima é bela. Eu te bato agora, eu te bato no terceiro pra mostrar que eu sou bem maior do que a tua panela. Com isso, com isso, rapazes, rapazes, rapazes. Na moral, já vi, não tenho voto, nem tem maria longa. Malagueta 1-0, família. A Aline queira ser no final, preferiu a rima com o estalho do Malagueta. Peraí isso, Aline. Aline. Malagueta. Vamos pra outro, Malagueta, por favor. Vamos pra outro, Malagueta. Vamos pra outra, Michelin. Eu acho que é o Homem Aldeiri. 2 mais 1! 2 mais 1! 2 mais 1! 3 mais 1! 3 mais 1! Olha, te quebro o Manu aqui nessa estante Te quebro o Lotepe com o Pepe e também no funk E fica aqui nessa corrida Eu te quebro na batalha, na letra e te quebro na vida Você não me quebra no funk, não quebra, eu faço a rima Sabe o mal, a neta, a clima, porque eu tenho uma levada Não foi que você faz quadradinho Só que pra você já eu faço boi, mas eu com a bunda quadrada Sabe mesmo que eu chego e eu já quebro o efeito Pode ser triangular, redonda, mano, no efeito Até porque a Aline o rap já faz direito Pode ser de qualquer jeito, mano, você não pega mesmo Chama a Pernambu pra te contratar Essa é a Aline, veio do fundo do mar Você sabe, malagueta, faz daqui pra rapaziada A NMC, bunda quadrada, bunda quadrada Falou até que eu é presente, veio do mar A Aline, mano, chegou aqui pra te explicar Vem apanhar pra mulher, agora eu vou te falar Então eu bato no respeito, respeita aí, eu manjar Bate no peito, respeito, tranquilão Pedreiro te comendo tijolo de construção Esse é o argumento, tijolo de construção É que o Derno é só cimento Bora sim, bora sim, bora sim, bora sim Fala que era construção na mala, o que eu falo pra você Aqui na Molo Nolo com certeza eu relembro Tem até que vir com seu lápis de pedreiro Só que quando eu vi tava gastado e tava pequeno Ah, nada a ver que tu falou de lápis Cê tá ligado, cara feia canela grande igual o papai égua Você namorava o traficante, traiu ele e agora você tá com o seu cabelinho na régua Rapaziada, vocês pediram para o terceiro round Calma aí, calma aí, calma aí, depois Malagueta, Aline, Aline e Malagueta Eu quero o voto do meu mano PK no terceiro round O voto do mano PK vai pro Malagueta 1x0 Malagueta Barulho que gostou da rib do freestyle do MC Malagueta Barulho que no terceiro round preferiu a rib do freestyle do MC Aline Pra confirmar MC Aline E o MC Malagueta Classificado pra final